Galera, essa expressão é equivalente a quando? Meu Deus, vamos fazer devagarzinho? Vamos fazer assim, deixa eu te dar uma dica. Nós vamos desenvolver primeiro isso aqui e isso aqui. Vou te dar uma dica para ir um pouco mais rápido. Vou fazer aqui em cima, vai ficar assim, 1 mais 1 sobre... Quando for um número inteiro em uma fração, você vai conservar o denominador, que é 5, né? 5. E você vai fazer assim, multiplica e junta com o próximo. 5 vezes 1, 5. 5 menos 1, 4. Fica 4 quintos. Mesma coisa nesse aqui de baixo, olha só. Está menos 1 mais 3 sobre... Conserva 5. Deixa eu colocar de rosinha, né? Conserva 5, você multiplica e junta. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, fica desse jeito. Eu fiz essas somas. Então, vamos lá. Em cima ficou 1 mais. Lá em cima, lá em cima. Ficou 1 mais. Isso aqui, gente. Toda vez que você tiver 1 dividido por uma fração, olha a dica. Toda vez que você tiver 1 dividido por uma fração, faz isso. 1 dividido por uma fração, é só você inverter a fração. Fica um pouco mais fácil. Então, está 1 sobre 4 quintos. Inverte. Deixa 5 quartos. Deixa 5 quartos. Embaixo, fica menos 1 mais. Isso aqui é uma divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui em cima, repete aquilo que eu falei. Conserva. Você multiplica e soma. 4 vezes 1, 4, mais 5, 9. Vira 9 quartos lá. Aqui embaixo, eu vou dar uma arrumada. Antes, 3 dividido por 3 é 1. 6 por 3 é 2. Vai ficar 5 sobre 2 aqui. Vou dar uma arrumada primeiro. Em cima, fica 9 quartos sobre embaixo. Conserva o 2. Multiplica 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 5 é 3. Vai rolar uma divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 9 por 3 é 3. 2 por 2 é 1. 4 por 2 é 2. Simplificando, vira 3 sobre 2. Galera, está bom?